Salve galera, tô com o Lost Ballantinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, mano, acabei de finalizar o vídeo aqui, nem troquei a camiseta, nem nada É, vamos, pra poder já liberar isso aqui que eu tô empolgado Eu só finalizei o vídeo mesmo, porque ele já tava com a duração já bem longa E eu gosto de fazer cada mapa, assim, específico, né Então a gente vai liberar aqui o Laboratório Null, né, mano O novo laboratório aí que a gente vai conseguir bastante recompensas importantes, beleza Esse aqui é o terminal, e vamos entrar lá pra ver como é que vai ser, cara Bastante interessante, até o designer dele aqui eu gostei, beleza É, arquivos, faça o download aí que precisa Já foi feito e a gente vai lá pra ver qual os perigos que a gente vai encontrar neste local aqui, né Beleza? Olha aí, vai ter um pouco do modo história, né Ah, uma coisa que eu gostei aqui da atualização, que agora acumula, mano A pontuação tava abrindo só esse daqui, agora vou fazer praticamente Laboratório... É, dá pra gente acumular bastante agora, né É, eles dão dois por dia Antes ele sumia, né, ué, porque o zumbi foi lá pro outro lado Antes sumia, né, galera, pra quem... pra quem já joga aí tá ligado, né Antes sumia esses negócios aí Agora eles... Ah, eles acrescentam, né Apesar da resistência, o experimento da quimera foi lançado Na verdade, nem sei dizer o que vai acontecer quando a gente abrir essa caixa de Pandora Ainda assim, como pesquisador, tem uma curiosidade natural em relação ao resultado do experimento Vamos abrir essa caixa de Pandora Tá, vamos abrir essa caixa aqui primeiro Certo? Vou pegar todos esses itens aqui que é extremamente importante aí pra mim Essa daqui prova... Vamos seguir o que tá pedindo o modo história primeiro? Eu vou recolher todos os itens também, tá, galera? Agora, agora, felizmente, aí eu tô com... Caramba, agora que eu vi que os meus personagens ali Eles não estão comigo, né, mano? Eles morreram Não, nem vi, mano Eu acho que foi por conta aí que a gente tava gravando no modo história Ó, eu nem vi eles partindo dessa Tô quase pegando um... um amigo lendário, tá? Falta, acho que uns 20 bilhetes ali pra eu poder tá pegando Galera, eu comprei o primeiro passe, tá, galera? É, esses dias aí... Tô jogando, digamos assim, bem na raça esse game Cobaia... Opa! Onde morreu após provar 13 dias Sobreviver 13 dias Até as sequências genéticas com graus mais altos de adaptação Não consegue-se auto-replicar naturalmente Após a fusão, em decorrência de reações severas A teoria deveria estar correta O que pode ter desencadeado esse resultado O prazo do experimento está chegando Se ainda não conseguirmos o resultado Não, não posso permitir que isso aconteça Então, vamos investigar aqui o arquivo que tá aqui dentro Tá, galera? E tem um amiguinho aqui cuidando desse arquivo, né? Vamos fazer aqui... Ah, pra você também Ah! Ele morreu, não é? Agora você morre É... Cobaia! Qual era o número? Apesar da cobaia ter sobrevivido por um mês As habilidades comportamentais e inteligência de receptor Foram altamente comprometidas O receptor perdeu a habilidade de se envolver E de se comunicar quase que por completo As únicas palavras distinguíveis que o espécie preferiu Não foram capazes de formar frases compreensíveis Se isso continuar Só há um desfecho possível, né? É... Vamos fazer aqui a... 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 A coleta Certo? Penei, beleza Insígnia Beleza Pega tudo isso Sucesso demais, né, cadar? E se você estiver chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Tá, ok? Ah, ó Aquele som de ligeiro E uma outra coisa, cadar Se você estiver precisando de um acampamento Eu acabei não postando Não mostrando no vídeo anterior Tá, dar aqui tutorial Do jeito que tá aqui, tá? Beleza É... Só você entrar aí De tá com D maiúsculo T maiúsculo Do jeito que tá escrito ali Beleza Que vai ser sucesso demais A gente conta aí com a sua presença Certo? A conclusão é que o experimento é um sucesso A mãe aceitou o gene Girando com sucesso Demonstrando uma notável transformação física Os resultados superaram qualquer expectativas A mãe conhece alguns locais e técnicas alheios a nós Segundo ela Vamos recuperar a tecnologia perdida Dentro de ruínas Próximos do núcleo da terra Hum... Apesar de alguns fatores preocupantes Como uma onda cerebral estranha Emitida pelo embrião Informação Não há dúvidas De que esse é o resultado perfeito Tá, então vamos lá Continuando por aqui Tá, cara Caramba, mano Acabou tão enchendo a vida toda Tem hora que a gente vai abrir o baú Ele continua enchendo a vida Mas pra ali ele parou Vocês viram? Acabei perdendo o kit aí Mas não tem problema não Esses lobos são chatos pra caramba, cara Tira bastante vida Ali provavelmente já é o boss, tá? Elimine o drone relâmpago roxo Que provavelmente... Não, não É o roxo, né? É... Vamos lá fazer a eliminação dele Depois a gente continua vendo os itens Que tem aqui no laboratório Certo? Deixa eu utilizar essa vida aqui Minha roupa Vamos consertar isso aqui Cara, tá um barulho estranho no jogo, cara Que não é possível É do jogo mesmo, né, cara? Eles colocaram uns itens aí Bastante estranhos aí Uns barulhos estranhos É... Drone de relâmpago Ah, esse drone aqui ainda é normal, né? Olha ele aí Beleza? Gostei do barulhinho dele Tem ataque especial Daqui a pouco ele vai soltar Caramba, não deixou nem eu falo Eita, me derrubou, cara Que legal Eu quero ver o ataque dele Especial, hein, mano? Bacana Bonito, hein, mano? Esses drones aqui Falar pra você, galera O jogo, mano É... Pra você ver Comparando um pouco com o Last Day Tá certo que o Last Day Ele já teve, né? O tempo Caraca Ele teve já o tempo pra... Oxe, tem um drone Mini drone ali, ó Tá arrancando uma vida danada, minha Caraca Que bacana, mano Olha isso É... Sucesso Já foi feito a Termination Tá? É... Que nem o Last Day Ele foi feito primeiro, né? Então... Ah! Consegui já uma calça Cara, moleque Não, não vou colocar agora, não É... Sucesso demais Gostei, gostei, gostei Gostei Olha Ficava... Pá Olha que barulho estranho, né, galera? Não gostei disso, não Depois... Rapaz É até melhor que essa minha arma Vamos colocar? Não, né? Não Eu tô... Essa daqui ainda continua sendo boa, né? É... Essa daqui Será que se eu colocar aqui melhora? Não, não melhora, não Tá, cara Não, não, não Não, não Não, não Não, não Coloca ele aqui, ó A gente tem que estar melhorando Mas quase, hein? Ela um pouquinho mais aqueceu Vamos ver o que precisa aqui pra melhorar? Ih, rapaz Tô vendo que eu já vou ter que reparar Vou colocar com certeza aquela arma dele no local Tá, galera? Vá Volta até a cidade Fale com o Eric Tá, daqui a pouco a gente vai lá Deixa eu colocar aqui Ai, cara, bola A gente provavelmente aqui já zerou então, galera Vamos ver, né? Vamos ver se a gente zerou Se tem mais alguma coisa pra fazer O que vai acontecer O... o... a história mesmo do jogo Eu creio que ela não vai finalizar agora tão cedo, né? Pode ficar congelado pra futuras atualizações aí, né? Vamos curar aqui Pera Vamos ver aqui Ó, laboratório nu Então realmente aqui é o último local É... disponível no momento, né? Vamos ver se futuras atualizações aí vai vir É... com certeza, né? Novos mapas aí O jogo ele é novo Novo, digamos, né? Não tem tanto tempo aí E que nem eu tava falando do Last Day E o Last Day ele veio primeiro, né, galera? É... e fica difícil de você mexer No... no sistema de um jogo já pronto, né? O... o Lost in Blue ele já teve tempo, né? Pra, tipo... Colocar... Ver uma forma de colocar Um gráfico bacana Legal sem ter travamentos, né, galera? Sem ter, digamos assim, muito travamento Pode ver que aqui Ele é bem melhor, né, galera? O gráfico também Eu acho bacana Gostei Que que vocês... Você que tá jogando aí, galera Que que você tá curtindo no game, mano? O que que você tá mais curtindo aí? Comentei pra gente saber Beleza? Vamos terminar essa daqui Vamos lá na Cidade da Salvação Pra gente concluir Que daqui a pouco eu também tenho live Provavelmente eu não vou fazer a live Caraca, me viu aqui De trás, cara? Eu até me agachei Pra poder estar acertando ele Na maciota Só que ele viu a gente Tipo, né? Bem... bem longe, cara Tá Finalization E agora, cara? Isso aí... não, não Vou pegar isso, não Eu vou conseguir Digamos, tá? Evoluir bastante No jogo agora Pelo menos que essas roupas Aqui agora As melhores Seriam as lendárias, né? Mas essa daqui Épica Roxa Já vai me ajudar Pra caramba, cara Já é uma roupa Extremamente avançada, né? Eu... Eu... Eu falo pra vocês também Eu só não tenho essa roupa, galera Porque, ó Esse... Esse evento Que eu deixei pra fazer agora Na segunda-feira Final de semana Eu não gravei vídeos, né? Então já era pra eu estar Bem mais evoluído Neste game Aqui também Tá, galera? Mas... Opa Eu... Como eu gravo os conteúdos Às vezes eu não... Eu não venho, tá? É... Ficou faltando duas Caraca Duas amostras aí Tá? Esses são os possíveis Saques que a gente consegue A gente já mostrou Agora vamos voltar lá E falar com o pessoal Na cidade da salvação Depois eu vou fazer O level 2 Também, tá? Depois eu vou gravar um vídeo, mano Com a galera do camp Fazendo essas áreas multiplayer Agora que a gente zerou O modo história, galera Eu vou focar aí Trazer o conteúdo No multiplayer, né? Gravando com a galera Entendeu? Tem um monte de galera Querendo gravar O fato de terem conduzido O experimento desse Surpreendente até a mim No entanto O objetivo da operação Era encontrar a fonte do sinal E é difícil dizer Que a operação foi um sucesso Já que falhamos Em obter esse resultado É difícil de dizer Mas parece que alguém Estava nos guiando Ao núcleo de despacho Para encontrar essas coisas Exatamente isso Bastante sentido Mas não sabemos Quem são Ou onde estão Com essa base Em nossas informações, né? A única coisa Que podemos fazer É descansar E nos preparar Para amanhã Pelo menos Todos voltamos inteiros, né? Então ele aí Complete a missão Para desbloquear Profundezas da escuridão Ah Então a gente precisa Melhorar a estação De rádio Ah, então tem mais mapas Para o level 21 Beleza? Aumente o nível Do personagem Para o level 106 E é isso Deixa eu colocar Aqui no mundo Terras altas Só que aqui Mesmo não está Liberando nada Não está mostrando nada Vamos voltar Para a base Deixa eu voltar Para a base Aqui E no rádio Eu estava dizendo Que eu estava No level máximo Vamos lá Confirmar isso Chegar aqui na base Para confirmar Opa Sempre dá esse lagzinho, né? Ainda mais Que eu estou gravando Nível máximo Alcançado Então ainda Zeramos O modo história Tá, galera? Por enquanto Eu não sei Se vai virar atualizações Eu também não vi Se saiu atualização Sempre sai atualização Olha que tá, galera Todo dia Praticamente Mas acredito que não, tá? E o level 106 Do personagem Também eu não sei Se está disponível Ainda no jogo Estou no level 102 Estou demorando Para evoluir Beleza? Então aqui Provavelmente A gente vai Ó, profundezas Da escuridão Provavelmente vai ser Algo oculto, né? Dentro do núcleo Da terra Então ali na Onde a gente pegou Aquele laboratório Vai ser alguma coisa Provavelmente entrando Dentro do núcleo Da terra O que eu acho Comenta aí O que você acha Tá, galera? Comenta aí Se você está assistindo Já tem o mapa liberado E tudo mais Né, galera? Ó, mandar um salve Pra geral Tamo junto, tá? Se chegou no canal Através deste vídeo Aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo E se estiver Prestando do acampamento Não se esqueça A Dark Tutorial A Dark Tutorial Precisa de você E você também Se caso De precisar de ajuda A Dark Tutorial Também irá Te ajudar Com certeza Tá bom, galera? Então, brigadão Pela sua audiência Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau